RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Mães com bebês ao colo, homens de negócios, estudantes, funcionários públicos, todos formam a enorme fila diante dos registros e notariados. Eu comecei a levantar o telefone, não te levantar. As horas e dias de esperas perdidos nas longas filas preocupam os utentes. Eu sou obrigado a manter nessa bicha, porque se eu se afasto hoje, certamente que amanhã eu posso me deparar com uma bicha maior que essa que encontra hoje. Todo dia, um dia só para essa coisa, um dia em dia só para essa coisa, com fome e com toda a coisa. Estou aqui, dois dias de trabalho perdido, por juízo e pronto. Depois não há ninguém que responde por isso, assume alguma coisa. A diretora dos registros e notariados, Ilma Salvatera, explica os motivos das longas filas neste período. O serviço está a 95% informatizado, sem luz elétrica, sem internet, não conseguimos trabalhar. O segundo condicionante é o facto do espaço, a distrito, a direção geral, para atendimento ao público ser bastante exíguo para a demanda que o serviço tem diariamente. E, sobretudo, o que acontece mais a gente é que os pais, a maioria dos pais, esperam até quando a criança passa até a quarta classe, com a quarta para a quinta, é que vem e faz o primeiro bilhete da criança. Neste momento, efetivamente, nós não temos condições para responder à demanda. Não temos. Estamos a trabalhar com as condições que temos e estamos a dar o nosso melhor. Ilma Salvatera garantiu que os registros e notariados já têm dois geradores elétricos que deverão ser instalados brevemente para minimizar o problema de luz elétrica. Já temos os geradores para serem instalados, mas se reparou aquele espaço. Nós estamos a tentar localizar um lugar para colocar o gerador. E, até agora, ainda não conseguimos. Estamos a trabalhar no sentido de, efetivamente, termos um gerador, não só para ali, porque temos que ter gerador, dois geradores, um para o espaço que está a fazer atendimento e onde está alojado o servidor. Então, se o servidor não estiver conectado com outro serviço, então é igual a zero. Então, temos que instalar dois geradores. Mas há esses dois ou só não? Temos dois geradores. Temos o gerador que está no edifício dos tribunais, que era onde nós devíamos estar a trabalhar, que vamos tentar fazer ligação para outros serviços. E temos um para colocar ali onde estamos a fazer o atendimento. RSDP News. Na sua rádio de São Tomé e Príncipe.